Sabe aqueles materiais que ninguém te conta que você precisa ter para transformar o seu trabalho, para deixar ele um pouquinho mais profissional? É sobre isso o nosso vídeo hoje. Vamos lá? Se você ainda não é inscrito, se inscreva! Aqui é um canal de biscuit, que eu falo muitas dicas, eu faço passo a passo e tô também com o trabalho de mentoria, então se você ainda não assistiu, vou deixar aqui em cima, sobre a mentoria, sobre o clube de membros, que também tá aqui embaixo, botãozinho caso você queira se inscrever. Hoje eu trouxe cinco itens bem básicos, né? Eu acho que são essenciais, são itens um pouquinho mais de um investimento maior. Eu trouxe também um vídeo, que eu vou deixar nos cards e também aqui na descrição para vocês verem depois, caso vocês não tenham visto, sobre os materiais básicos do biscuit. Esse vídeo é mais sobre um investimento maior, aquele dinheiro que a gente já tá trabalhando, que a gente já tem um lucro e que a gente precisa guardar para a gente investir, para a gente ajudar na nossa caminhada para ser um pouquinho mais profissional. O primeiro item, é claro, é básico. O primeiro item é o celular. Eu tô gravando o celular, sempre gravo as coisas de celular, não tenho câmera profissional. Eu tinha uma época que eu tinha uma câmera profissional, mas com a chegada dos celulares, com as resoluções que eles têm maravilhoso, né? Tanto de vídeo quanto de foto. Então, eu agora descobri um item, né? Uma resolução ali de foto, que é incrível, que deixa minhas fotos com fundo desfocado. Gente, fazem quatro anos que eu uso esse celular e eu nem sabia. Porque é tudo tão corrido, né? E aí eu acabo não mexendo muito nas coisas, porque eu não sei mexer. A gente acaba nem vendo todas as opções e todas essas possibilidades que essa coisa maravilhosa nos traz. Então, ter um bom celular, investir, pesquisar bastante. Eu agora vou ter que trocar o meu. Então, quando eu preciso trocar um celular, né? Porque daí acaba começando a travar, é pouca memória, a foto já não tá me satisfazendo. Então, eu preciso trocar, porque já fazem quatro anos que eu tô com ele. Ele tá funcionando direitinho, mas eu sei que ele pode evoluir. E aí eu tiro, assim, uma semana, pesquiso bastante, pergunto pra colegas. Eu assisto vídeos e reviews. Eu pesquiso muitas resoluções. Eu gosto mais de celulares que têm uma resolução melhor na câmera, né? Porque a gente precisa tirar boas fotos pra gente divulgar nosso trabalho, pra vender. Então, eu dou mais importância pra essas coisas. E aí o segundo item, que é uma coisa baratinha, né? Não entra aqui nos materiais muito caros, mas é uma coisa que a gente precisa ter. É um suporte pro celular. O suporte que nos dê essa firmeza pra filmar ali os nossos rios do dia a dia, pra fazer os nossos vídeos, pra mostrar pras nossas clientes, pra fazer até um passo a passo rapidinho ali, se a gente quer, né? Divulgar isso pra outras colegas. Então, até pra gente falar com as nossas clientes, a gente precisa ter um suporte, porque eu não vou ficar segurando o tempo todo o meu celular. Então, pensar nisso também é bom, porque ajuda muito na nossa divulgação e no trabalho do dia a dia. E o terceiro item é iluminação. É ter um ambiente bem iluminado, pra você poder trabalhar ali, principalmente nos dias mais escuros, na noite, quem gosta. É importante você cuidar também da tua visão, né? E até pra você divulgar. Um ambiente iluminado faz toda a diferença nas suas fotos, na divulgação, até no retorno da sua venda. Então, um abajur que você compre, esse abajur que eu tenho aqui, é um abajur simples, que eu paguei 25 reais, mais ou menos, com uma lâmpada bem forte. E ele me traz essa iluminação que eu preciso. Vocês sabem aqui da minha mesa, que ela tem uma lâmpada também acoplada. Eu tenho também a luz aqui no teto, eu tenho a janela. Agora, eu comprei uma ring light, que é mais barata, né? Essas bem mais em conta, pra me dar essa iluminação, pra me trazer esse retorno que eu preciso pro meu trabalho. Então, investir na iluminação é importante pra deixar o nosso trabalho um pouquinho mais profissional também. O último item que eu vou falar é sobre a nossa cadeira. Durante muitos anos, é um investimento muito alto que a gente faz, né? E durante muitos anos, eu trabalhei com a cadeira da nossa mesa mesmo. Ali com a cadeira da cozinha. Não era uma cadeira muito confortável, eu acabava colocando alguns travesseiros ali atrás. E aí, com o passar do tempo, meu pai me deu uma cadeira que já era usada. E ela foi quebrando com o passar do tempo. Também não era uma cadeira muito adequada. E aí, no fim, agora eu tô com uma cadeira que era do Pedro, que passou de um pro outro. Que também não é uma coisa, assim, que eu me sinto muito confortável. Mas uma cadeira pra você ter ali, né? Eu oriento a ter uma cadeira de rodinha, porque a gente tá, volta e meia, pegando alguma coisa dentro do nosso ateliê. Eu preciso de uma cadeira de rodinha, né? Uma cadeira que seja confortável pra você se encostar e ficar durante algumas horas ali modelando. Não precisa ser uma cadeira muito cara. Uma cadeira dessas é em torno de 200, 300, às vezes tem de 400. Tem cadeiras maravilhosas de mil reais. Então, se você tem aí esse dinheiro, né, guardado, reservado, a cadeira é importantíssima pra você investir e ter um retorno físico até, né? Pra você poder trabalhar um pouco mais e produzir um pouco mais. Outra coisa que eu quero falar, né, o quinto nosso item é pra você investir num notebook. O notebook, um computador, que seja de mesa, é importante não só ficar dependendo do seu celular, porque o notebook, ele ajuda, ele é muito melhor, né? Tanto na parte de escrever, na parte de se organizar, na parte de você fazer as suas etiquetas, a sua arte, pra você imprimir os pedidos. E eu vou falar também que o último item que eu vou falar é sobre a impressora. Então, você ter um notebook que seja simples, mas que você tenha essas duas opções, sabe, pra te dar um maior suporte na hora de você se organizar. E, claro, a impressora que você precisa ter também. Então, o notebook eu acho que é um investimento muito mais alto, mais alto que a cadeira. Um notebook básico, eu não sei quanto que tá aí, em torno de dois mil reais. Tô chutando por cima, tá, gente? Eu nem pesquisei. E aí, a impressora, que também tá em torno de trezentos, quatrocentos reais, são itens mais caros que a gente precisa ter. A impressora, eu não consigo mais viver sem, gente, porque tudo eu imprimo na minha impressora. A declaração do correio, eu imprimo na impressora. A etiqueta de endereço, né, que vai ali na caixa também, eu imprimo. Então, todas essas partes de etiqueta do meu ateliê, o meu calendário, os meus pedidos que eu deixo ali no meu mural, também imprimo. O meu planner, eu tô imprimindo o tempo todo. Até as crianças, né, eles pedem alguma coisa pra imprimir também. Então, ter uma impressora ajuda muito nessa nossa organização como empresa, sabe? E aí, o computador, né, às vezes imprimir só do celular ou contar com uma gráfica é bem ruim. Então, ter essa independência. Então, coloca aí como lista de desejados as tuas metas a conquistar, os seus objetivos quando você tiver, e um retorno de lucro, você pegar esse dinheiro ao invés de você comprar. Um monte de coisa que você não vai usar, que vai deixar aí de lado, um monte de material que você poderia investir melhor, ao invés de gastar 300 reais em molde, que você sabe que às vezes não vai te dar um bom retorno, guarde esse dinheiro pra comprar uma impressora. 300 reais todo mês, se você guardar, você consegue comprar um bom celular, consegue comprar um bom computador. Se o teu trabalho ainda não tá dando lucro, eu, como eu falei, põe as metas pra você ter como foco esses objetivos, porque quanto mais você investe, mais retorno você tem no teu trabalho. Quanto mais profissional, mais você consegue cobrar mais caro, mais valor você dá pro seu trabalho, e isso vai refletir também nas clientes, você vai conseguir atrair clientes com um nível um pouquinho mais alto. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí, contem pra mim se vocês ainda não têm algum desses itens que eu falei, coloca aqui pra mim qual é o teu sonho, teu desejo de consumo nessa nossa vida de artesã profissional. Espero que você tenha gostado, te agarro no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.